Foi lançado no Amapá o programa Conhecendo Nossa História da África ao Brasil. A iniciativa é da Fundação Cultural Palmares em parceria com o MEC e o Governo do Estado. O programa busca disseminar o conhecimento sobre a cultura afro-brasileira nas escolas da rede estadual. Serão distribuídos kits educativos em 42 escolas, sendo que 21 delas são quilombolas. O Estado do Amapá hoje recebe, juntamente com a Fundação Cultural Palmares, de mais técnicos qualificados. São 300 professores que vão estar hoje atuando em sala de aula, falando realmente como foi essa trajetória do Brasil, da África até o Brasil, para a população negra. Lançando isto, que é um divisor de águas, porque a partir do lançamento desse livro, é levar conhecimento para as escolas e as crianças. Certamente crescerão sem preconceito, porque o preconceito surge da falta de conhecimento. E o Amapá, todos nós que vivemos aqui, os afros, os tucujus, os caboclos, os índios, sabem exatamente que nós temos quase dois séculos e meio de história com a cultura afro-descendente. 70% da nossa população se manifesta como descendentes afros, e isso para a gente é fundamental. Teremos mais de 300 professores passando por treinamento. Então, isso tudo faz parte dessa gama de atividades que envolve três dias da primeira edição da Virada África no Estado do Amapá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Obrigado.